A CIDADE NO BRASIL 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 E o pai pode jogar? E a vovó pode? E o titio? Não. E o pai pode jogar na água? Quem tinha que estar falando? Ai... Alguma outra, vai pra frente. E ele vai jogar ele fora. Vai mais um cima da água. Vai mais um cima da água. É o pai! 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 Nós! É o pai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá, Daniel, vem para cá. Vem cá. Vem cá, Daniel. Vem cá, Daniel. Vem cá. Vem cá, Daniel. 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 Vem cá. Vem cá, Daniel. Vem cá, Daniel. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?